Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, eu sou o DJ e vocês estão conectados aqui na Central Xbox E olha só, hoje eu trago um videozinho, um tutorial pra vocês, bem bacana, bem fácil, bem divertido E se você já sabe, se você já tem conhecimento sobre o que eu vou falar aqui Então pode ficar tranquilo, tem outros videos muito, muito legais que estão acontecendo Estão saindo aqui na Central, no nosso canalzinho bacana pra vocês Hoje nós vamos falar de algo que vem incomodando muita gente E algumas pessoas nos questionam como é que a gente faz Então a gente vai deixar um tutorialzinho pra vocês aqui que é o que? Como manter o HD do seu Xbox saudável, limpo e também com espaço pra que você possa instalar outros jogos É claro que isso vai de acordo com o HD de cada um Pra quem tem consoles Xbox One S ou Xbox Series S Vai ter um HD de 500GB que é bem pequeno Infelizmente o HD é muito pequeno A gente já falou disso em outros videos da Central, você pode procurar por aí E quem tem o Series X ou One X vai poder ter um HD de 1TB que é um pouco maior Porém ainda mesmo assim a gente também já mostrou que cabem poucos jogos, certo? Dependendo do tamanho dos jogos que você quiser instalar Então a gente vai explicar pra vocês o seguinte Como que eu excluo, deleto, apago os jogos do meu HD E como que eu mantenho a limpeza no HD saudável Como é que eu posso fazer isso, qual que é o procedimento Então isso é bem simples, a gente vai mostrar pra vocês agora Pra começar a brincadeira eu vou explicar pra vocês de um jeito muito simples Vamos dizer que vocês estão sem espaço no HD e tem uma série de jogos O principal ponto, né, pra quem quer acessar É vir aqui no seu dashboard do Xbox e acessar meus jogos e aplicações Pra quem quiser acessar, tá aqui embaixo Pra quem mudou a dashboard, pode apertar o botão central do controle aqui E vir na segunda opção meus jogos e aplicativos Você vai ver todos os aplicativos que você tem Vejam que eu organizei por tipo de console Mas você pode organizar por tamanho, atualização, letra, por aí vai Então aqui eu tenho jogos que são otimizados pro Xbox Series X Que eu tenho ali, vocês podem ver Tem jogos pro Xbox One E aí vai ter uma lista mais abaixo pro Xbox 360 e o Xbox original Vamos dizer que eu quero... Eu tô sem espaço no meu HD Vamos supor que você só tem um HD interno, tá Só tem um HD ou dois HDs, não importa Mas vamos dizer que você tem um só E você quer apagar um jogo, como você faz? Venha em cima do jogo, né Aqui, no caso, vamos dizer aqui no Arc Survival E você vai apertar o botão, digamos, o Start Esse botãozinho aqui é o de três linhas aqui Você vai apertar em cima do jogo E assim que abrir esse menu, né Você vem em Gerenciar Complementos E Gerenciar Jogos e Complementos Vocês vão ver que logo que vocês abrirem Vai ter aqui o Desinstalar Tudo Desinstale Tudo Mesmo assim, caso você queira ver também tudo que tem Você pode abrir o jogo, né Aqui, Gerenciar Instalação no HD E você pode desmarcar esse jogo E todas as coisas que tem instalado aí embaixo No caso, eu não tenho, né Você pode desmarcar e salvar Veja que aqui embaixo já aparece a opção Já aparece a informação dizendo Um item será desinstalado Ou seja, você vai remover esse jogo do seu HD É muito mais fácil quando você quer desinstalar o jogo E aperta o Start, né O botão das três linhas E vem simplesmente Gerenciar E depois Desinstalar Tudo Você vai desinstalar tudo que tem desse jogo no seu HD Você vai economizar 112 GB Mais DLCs e Complementos extras Que esse jogo tenha baixado Ou que você tenha comprado Isso vai individualmente, tá Agora, vamos dizer o seguinte Você quer fazer um algo maior Você quer ver seu HD de uma forma maior Você quer saber o que vai acontecer no seu HD Como é que tá esse HD, recheado ou não tá recheado Então, vou mostrar pra vocês como descobrir Como limpar o HD de uma forma mais ampla Tem duas formas pra você fazer isso Primeiro de tudo Você pode filtrar aqui nesse menu Dropdown, filtro Você pode filtrar pelo HD que você quer Então, vamos dizer Que eu vou filtrar pelo meu HD Armazenamento interno Que é o HD interno do console Vejam que eu tenho aqui nesse momento Vou colocar por letra Que eu tenho aqui 12 jogos Tá mostrando 12 jogos E meu HD tá com 83% Usado e 135 GB Vamos dizer que eu vou passar um jogo de 150 Eu preciso desinstalar alguma coisa Então, você vem e desinstalar um jogo Diretamente deste HD interno Um jogo otimizado Pra quem tá na nova geração do Series X E Series S Tem que tirar um jogo do HD interno Então, você vem aqui E seleciona no filtro o HD interno do jogo E aí sim, você vai poder ver os jogos que estão aqui Então, vamos dizer Ah, eu vou desinstalar, sei lá Sea of Thieves E vou baixar um jogo pra jogar Depois eu desinstalo outro jogo E baixo Sea of Thieves Então, você faz o gerenciamento do seu HD interno Aqui nessa forma Vamos dizer pra você que Eu quero ver meu HD como um todo Eu quero fazer uma seleção em massa Uma seleção mais completa Tem duas opções que você pode fazer isso agora Você pode vir aqui Em gerenciamento do lado esquerdo da tela No menu, na coluna do lado esquerdo E você pode ver aqui, por exemplo Em liberar espaço O liberar espaço Vai te dar, por exemplo Jogos que Complementos que foram baixados Não estão sendo utilizados Jogos que podem ser reduzidos Do seu console Que podem ser compactados É bem interessante Essa é uma nova funcionalidade Que muita gente não conhece E tá aqui disponível no seu Xbox Outra coisa É você vir aqui Nos dispositivos de armazenamento Esse dispositivo Esse local aqui É muito bacana pra você ver Os HDs que você tem na tela Então eu tenho Três HDs O meu HD interno E dois HDs externos E aqui Você pode Vamos dizer Vamos acessar o segundo HD Que é esse WD Pica Que é esse HD WD Black Que vocês estão vendo aqui De 12 terabytes Assim que você acessar Você vai poder ver os conteúdos Mover ou copiar Desinstalar Renomear Formatar E outras coisas mais Então vamos dizer Que você quer desinstalar Vários jogos do seu HD Você vem em Desinstalar itens E a partir de então Aqui mostra Todos os jogos do seu HD Que você pode desinstalar Então você vai poder Selecionar Muitos jogos Ao mesmo tempo E você vai poder Viver e remover a seleção Veja que conforme você vai Selecionando ali Aparecem quantos itens Vão ser selecionados Mas não mostra a quantidade De espaço Que você vai ganhar Desinstalando esses jogos Mas é uma forma De você fazer Uma desinstalação em massa E novamente Aqui você pode selecionar Por ordem de tamanho Do antigo Para o mais recente E por aí vai Para você poder ver Por exemplo Tamanho Por exemplo Nossa eu tenho Call of Duty aqui 196 GB Não preciso mais desse jogo Não quero mais jogar Desinstalar ele Ah Ark Star Wars Fallout Marvel Cyberpunk E você vai desinstalando Uma série de jogos Para quem não achar Essa tela Ou quiser uma outra Dica também É bem legal Você voltar aqui No menu inicial No dashboard E você pode vir Nas configurações Da sua conta Nesse menu aqui E na terceira abinha Chamada sistema Você vem em armazenamento E você vai cair No mesmo lugar Ou seja Vai te mostrar Os seus HDs E aí você Dentro desse HD Dentro dessa opção Você vai poder ver Os conteúdos Instalar por padrão Aqui Ou mover e copiar Ou desinstalar Itens Então é bem simples De você manter o HD Do seu Xbox Otimizado É claro que Dependendo de você Não tiver um HD externo Você tiver só um HD interno A pessoa tem que ficar Desinstalando E instalando o jogo O tempo inteiro Acontece Infelizmente é assim A gente recomenda Que a partir de agora Vocês já corram atrás De um HD externo De pelo menos 2TB Porque afinal de contas Os jogos que já estão saindo Quem tem Game Pass Os jogos são muito grandes E Game Pass É uma grande quantidade E aí tem gente Que quer baixar e jogar Uma grande quantidade de jogo E não consegue Ter que baixar um Depois de jogar E depois desinstalar Baixar outro E acaba sendo Um pouco frustrante Certo? Então hoje a gente Explicou pra vocês aqui Como que vocês podem Desinstalar um jogo Otimizar o seu HD Fazer uma limpeza E outras cositas mais Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Do vídeo Que a gente vai trocando uma ideia Beleza? Eu sou o DJ Vou ficando por aqui Um beijo no coração de vocês Fui